Rodrigo trabalha com criações de instrumentos musicais com materiais variados. Começou o contato com a música por curiosidade e depois foi em busca por entendimento de como funciona todo o processo de criação de um instrumento até chegar a um determinado som. A minha arte representa, na verdade, tudo o que está na minha mente e também o que está do lado de fora. Então eu procuro fazer a união desses dois universos. Quando eu idealizo algo na minha mente e concretizo utilizando os recursos externos, digamos que eu acredito que é a finalização do que eu sou. O músico faz seus instrumentos musicais com madeiras, plásticos, cabaças, mas para que o instrumento alcance a nota desejada, exige muito conhecimento e estudo. É muito diverso. Então, assim, tudo que está disponível eu tento fazer a investigação da potencialidade, seja plástico, metal, metais diversos, metais nobres e os materiais que não têm normalmente uma função específica para instrumento. Então, quando eu tenho a visão e os fundamentos, eu consigo juntar o que não era utilizado normalmente como recurso sonoro e fazer essa transformação. As notas musicais, produzidas por instrumentos musicais ou por cantores, são formadas por um conjunto de diferentes frequências, com uma frequência básica ou fundamental, que é característica da nota. Alguns instrumentos, dada a sua construção particular, têm uma qualidade ou um timbre inigualável e tudo isso é levado em consideração no momento da produção. Sobre o som, a gente pode falar de algumas características que é o tipo de timbre, a identidade daquele som, se ele é metálico, se ele tem um som mais aveludado que a gente encontra em madeiras e também a questão da precisão. Então, existem instrumentos com sons definidos e indefinidos. Então, quando eu quero um timbre que seja de madeira, mas com determinada afinação, então eu já tenho que buscar um tipo de madeira nobre que vai garantir que vai ter essa estabilidade. Rodrigo explica que qualquer objeto pode se tornar um meio de produzir música e que a criatividade não tem limites. A partir do momento que a gente faz uma definição do que é música, eu posso provar e venho provando isso em oficinas, em diversos encontros, onde a gente faz uma experimentação musical livre e, em geral, sai música. Ao final dessas atividades, as pessoas entendem que elas também podem fazer música, porque música não é só algo mercadológico, música de entretenimento. Então, você pode simplesmente percorrer o quintal da sua casa e encontrar instrumentos musicais, se você tiver a visão atenta para o que pode vir a ser recurso sonoro. A música pode ser classificada como uma arte de representação, uma arte sublime, uma arte de espetáculo. Para indivíduos de muitas culturas, a música está extremamente ligada à sua vida, como é o caso do nosso entrevistado. Representa, às vezes, o tudo e o nada, porque quando você está imerso no nada e você entende que retomar os caminhos fazendo música, refazendo, tendo alegrias e tendo tristezas, a gente pode entender que ela pode ser o tudo no meio do nada. E como que faz para encontrar seus trabalhos, encontrar Rodrigo Batuque? Instagram, principalmente, a gente coloca lá o arroba batuque.cerrado. Então, pelo Instagram, que é a principal fonte de divulgação, o WhatsApp é 062-98590-9053. A gente coloca lá o arroba batuque.